Na filosofia da noite e do dia No futuro presente renascido o sol Na mais alta montanha onde o vento nasce No sagrado segredo de um temporal Se meu coração viu desassossego Hoje toma cuidado no que vai falar Pra esquecer o motivo que me fez chorar Fecho os olhos e penso na força do mar A canoa da alegria não pode virar Se hoje vai ter festa pode me chamar Se o balanço desse barco me faz enjoar Nesse vendaval meu destino é remar A canoa da alegria não pode virar Se hoje vai ter festa pode me chamar Se o balanço desse barco me faz enjoar Nesse vendaval meu destino é remar Acho graça na vida da chuva que cai Temporal que vai Temporal que vai novo dia vem Sinto cheiro de flor chegou primavera É o amor é a vida nascendo no ar Olha o céu estrelado e renova a esperança Se a lua é a vida nascendo no ar Se a lua é cheia o encanto é maior Se a lua é cheia o encanto é maior Todo tempo do mundo é só um segundo Para tanta beleza que existe em viver A canoa da alegria não pode virar Se hoje vai ter festa pode me chamar Se o balanço desse barco me faz enjoar Nesse vendaval meu destino é remar A canoa da alegria não pode virar Se hoje vai ter festa pode me chamar Se o balanço desse barco me faz enjoar Nesse vendaval meu destino é remar Na filosofia da noite e do dia No futuro presente renascido o sol Da mais alta montanha onde o vento nasce O sagrado segredo de um temporal Se meu coração viu desassossego Hoje toma cuidado no que vai falar Pra esquecer o motivo que me fez chorar Fecho os olhos e penso na força do mar A canoa da alegria não pode virar Se hoje vai ter festa pode me chamar Se o balanço desse barco me faz enjoar Nesse vendaval meu destino é remar A canoa da alegria não pode virar Se hoje vai ter festa pode me chamar Se o balanço desse barco me faz enjoar Nesse vendaval sigo firme a remar É, mas não pode virar Se o balanço desse barco me faz enjoar Se o balanço desse barco me faz enjoar Se o balanço desse barco me faz enjoar Obrigado.